Olá, boa tarde, no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O Natal registrou menos acidentes nas estradas federais, mesmo com um dia a mais de feriado na comparação com o ano passado. O balanço da Operação Rodovida aponta a redução de mais de 13% nos acidentes. Do dia 21 a 25 de dezembro, mais de 155 mil pessoas foram abordadas nas estradas federais. 70 mil motoristas foram flagrados com excesso de velocidade. Foram registrados 1.166 acidentes com 89 mortes. No ano passado, foram 1.352 acidentes com 79 mortes. E ainda sobre o Natal, as vendas do comércio registraram a maior alta dos últimos quatro anos. De acordo com a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e o Serviço de Proteção ao Crédito, na comparação com 2017, a alta foi de 2,66%. E passado o feriado, começa um novo movimento no comércio, que é o da troca de presentes. Veja agora na reportagem de Pablo Mundim quais são os direitos do consumidor na hora de trocar o presente de Natal. Com as festas de fim de ano, o consumidor vai às compras. São presentes para o Natal e também aquela roupa nova para o ano que se inicia. Mas nem sempre o presente é o ideal. Ou não agrada, ou não é do tamanho certo. E aí é preciso trocar. E nesta hora, é bom saber os direitos e deveres do consumidor para não ter dor de cabeça. Confesso que eu não sei. Eu até queria trocar uma peça e não tinha o tamanho que eu queria. Não sei se eu posso reclamar disso. Eu não sei de cor, porque é difícil você saber tudo que está no código do consumidor. Mas assim, peças, 30 dias eu acho. Tem roupas, vestuário em geral. Eu acho que eletro, eletrônico, eletrodoméstico. Você tem que testar, se não testar na loja. Acho que você tem três dias. É o que eu sei assim, não sei nem se está certo. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, para os produtos comprados em lojas físicas, o fornecedor é obrigado a realizar a troca somente em casos de defeito ou vício. A troca pode ser feita em até 30 dias. Passado o prazo, o consumidor tem a opção de escolher entre a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento do preço na compra do outro produto. Em outras situações, que não seja de defeito, cabe a loja oferecer ao consumidor o direito de trocar a mercadoria. Mas o estabelecimento precisa destacar quais são as condições, como o prazo e a exigência da etiqueta. Agora, se a compra foi pela internet, o consumidor tem direito a desistir em até sete dias, contados a partir do recebimento do produto. O prazo para a troca é o mesmo da loja física, 30 dias. Se a loja tem uma política de trocas, ela precisa cumprir essa política exatamente como foi dita ao consumidor. Além disso, tem a questão das compras via internet ou fora do estabelecimento físico, como nós dissemos, que o consumidor tem direito sem ter que motivar. Se ele quer trocar, ele pode trocar. O diretor também dá algumas dicas para o consumidor. É importante que o consumidor pesquise antes de fazer a sua compra, que ele compre em lojas confiáveis, que já tem alguma referência, que ele tome informações sobre a loja onde ele quer comprar. Depois, se houver algum problema, o primeiro lugar onde o consumidor tem que ir é o próprio estabelecimento, é o próprio fornecedor. Ele deve buscar resolver o seu problema com o fornecedor. Se não for possível, os PROCONs estão à disposição, seja pelo atendimento presencial, como também remoto, telefônico. Se o consumidor for lesado, ele também pode procurar um poder judiciário ou até uma delegacia de polícia, caso haja um dano efetivo a ele. O Gabinete de Intervenção Federal fez hoje, no Rio de Janeiro, uma cerimônia que marcou o fim da intervenção federal no Estado. A solenidade foi no Palácio Duque de Caxias, sede do Comando Militar do Leste. No evento, o interventor federal, general do Exército Braga Neto, entregou moedas para homenagear autoridades que contribuíram para a intervenção. O general destacou que, durante os 10 meses de trabalho, a intervenção atingiu o objetivo de reduzir a criminalidade. Quase 75% dos R$ 1,2 bilhão destinados às ações foram usados. O restante pode ser empenhado até o dia 31 de dezembro. E atenção! O jovem que completa 18 anos em 2019 deve fazer o alistamento militar a partir de 2 de janeiro. A inscrição vai até o último dia útil de junho e pode ser feita pelo site alistamento.eb.mil.br ou pessoalmente na Junta de Serviço Militar mais próxima. Termina amanhã, dia 28, o prazo para os trabalhadores sacarem o abono salarial PIS-PASEP no Base 2016. Em todo o país, 1 milhão e 800 mil trabalhadores têm direito a receber o benefício. A repórter Márcia Fernandes tem as informações. Os trabalhadores devem ficar atentos. Vai até sexta-feira o prazo para sacar o abono salarial 2016. Abono salarial PIS-PASEP de 2016. E quem tem direito a este abono são as pessoas que trabalharam no ano de 2016 de carteira assinada por pelo menos 30 dias e receberam em média até dois salários mínimos por mês. Essas pessoas podem procurar uma agência da Caixa Econômica Federal para fazer esse saque. Até sexta-feira agora é o prazo máximo para fazer este saque. E olha, o valor desse abono depende de quanto que a pessoa trabalhou naquele ano. Se em 2016 ela trabalhou pelo menos um mês, ela recebe o valor mínimo, que é de R$ 80,00. Agora, quem trabalhou durante todo o ano recebe o valor máximo, que é um salário mínimo de R$ 954,00. Essas pessoas devem procurar uma agência da Caixa Econômica Federal, levar o cartão cidadão. E olha, segundo o Ministério do Trabalho, 7% das pessoas que têm direito a esse benefício não fizeram saque, ainda não procuraram as agências ou algum banco para poder fazer esse saque. Isso é um total que corresponde a 1,8 milhão de pessoas que têm direito a este benefício e devem procurar a Caixa Econômica. E esse prazo era até junho deste ano de 2018 e já foi prorrogado. Então, é preciso ficar atento e procurar uma das agências. De Brasília, Márcia Fernandes. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. E todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do Governo Federal para o nosso WhatsApp. Anote aí. É 61998-678787. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto